Só Deus sabe meu irmão Não avisar-te, vem para o teu coração Porque a vida de Cristo, pra muitos vai ser a prisão Irmão, é por você que Jesus está falando Não adianta você rejeitar Pois tudo que já te aconteceu, foi só para te avisar Lembras que já foste um remigo E eras usado nas mãos do Senhor Mas agora estás frustrado e ferido E sofri muito mais do Senhor Mas a portar o perdão Ainda não se fechou Corre depressa, irmão Fica aos pés do Senhor Porque se tu rejeitares Tarde será pra chorar Pois este é o último aviso Que Deus mandou te entregar Tarde será pra chorar Jovem, fale e escute Ouve um conselho que eu vou te dar Cristo vê o teu problema Com amor eterno quer te ajudar Você vive só chorando Tristez e amargura é o teu viver Jesus Cristo te contempla Ele quer salvar-te É somente crer Terás uma vida nova Cheia de alegria e muito amor Esquecerás teu passado E tanta amargura e tanta amargura E tanta amargura, sofrimento e dor Tua vida será linda E só para Cristo tu irás viver Já tem ouve o meu conselho Cristo te espera É somente crer Eu escolher me 阻or Clear É somente crer E é somente crer E mãos Igreja amada, este é o último hino E você está ouvindo, pois em breve Jesus vem Irmão querido, dame a mão neste momento Vamos esperar repente, Jesus o nosso rei Pois muito deve, este céu será rasgado E mil anjos preparados, os fiéis vão recolher E a igreja gloriosa, redimida Subirá para as alturas, qualquer dia de prazer Milhões de corpos, sepulturas se abrindo Os fiéis que estão dormindo, grande prato vão ouvir E no seu corpo, glorioso transformado Subirão este espaço, pra com Cristo se unir Enquanto isto, a igreja gloriosa Subirá vitoriosa, pra com Cristo se encontrar Que belo encontro, em momento glorioso Quando o rei vitorioso, com as vindas nos dará Irmão querido, fiquem firme no Senhor Só a Ele dá louvor, é meu último pedido Se aqui na terra, nós não se encontrar mais Lá no céu teremos paz Lá no céu teremos paz E viveremos unidos Enquanto nós estiver aqui na terra Vamos lutar nesta guerra Com amor e coração Com amor e coração Porque muito em breve Lá no céu vamos morar Pra você quero deixar A paz do Senhor irmão A paz do Senhor irmão A paz do Senhor irmão Os teus olhos como chamas sempre estão A me contemplar Porque nada neste mundo se esconde no teu olhar Tudo, tudo está claro perante meu Senhor O meu Deus é o nociente, o meu presente é Deus de amor Cada um prestar a conta de todos os atos seus Porque nada se esconde da sublime luz de Deus Tudo está sendo marcado pelo anjo relator É no dia deste livro Vai ser lindo perante o Senhor Este mundo pecaminoso vai pagar um preço caro Era até sempre zombado Do grande amor revelado É no dia do julgamento Vão clamar pelo amor de Deus Mas então já será tarde Deus não ouve os lamentos de Passam-se os anos, vão-se os dias e os meses Cada vez mais se aproximamos do final As ilusões e aventuras fracassadas Que muita gente já não sabe o que faz Enquanto vivem correm atrás do dinheiro Porém na morte ele já não sabe o que faz Porém na morte ele já não pode mais É tudo aquilo que na vida conseguiu Pra nada serve porque não vai me salvar Quantos milhões lá no banco está guardado E o milionário está morrendo a lamentar Pois o dinheiro não pode lhe dar a vida E nem tão pouco a salvação irá comprar O seu dinheiro e riquezas investáveis Ficam aqui para outros desfrutarem Enquanto ele está no mundo invisível Já condenado porque Deus vai lhe chorar Ó meu amigo que esse hino estás ouvindo Aceita Cristo hoje em teu coração Se aqui na terra tu só pensa sem riquezas Nem pra si elas não te dão a salvação Não adianta ganhar este mundo inteiro Ter sua alma se perder na eternidade É bem melhor ser um salvo com Jesus E ir morar naquela linda cidade O meu amigo que você tem o que pincel Quando as lutas me cercam na estrada E eu me sinto sozinho, postra a função Então Jesus amoroso, enche a minha alma de gozo E caminhando ao céu, como ele pôs Sinto a morte, meu Deus, a proteger-me Sinto a paz do Senhor ao meu redor Então minha alma se alegra Somente em Deus espera Porque jamais o Senhor vai me deixar Sinto a morte, meu Deus, a proteger-me Sinto a paz do Senhor ao meu redor Então minha alma se alegra Somente em Deus espera Porque jamais o Senhor vai me deixar O Senhor vai me deixar Na areia seus rastros ficaram Quando Jesus caminhava E a cruz pesada levava Cercado pelos inimigos Sozinho seguiu meu Senhor E lá no Calvário de Santos O seu grande amor revelou E lá no Calvário de Santos O Senhor vai me deixar E a cruz pesada levava 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Venha depressa Porque a porta Vai se fechar A CIDADE NO BRASIL Vai ser tão lindo aquele dia Quando Jesus apareceu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ser feliz O meu futuro Pois este mundo Eu deixarei Pra ir morar Na minha pátria De lá De lá eu nunca voltarei Quando eu estiver lá com Jesus Já no meu corpo imortal Então terei felicidade Pois estarei Pois estarei Entre do mar Tristeza e morte Lá não tem Só alegria Paz e amor Como vai ser feliz Estar Sempre pertinho Sempre pertinho Do Senhor Quando eu estiver lá com Jesus Já no meu corpo imortal Então terei Então terei Felicidade Pois estarei Pois estarei Entre do mar Tristeza e morte Lá não tem Só alegria Paz e amor Como vai ser feliz Estar Sempre pertinho Sempre pertinho Do Senhor Com licença Eu Terei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde é que está aquele povo que a Jesus servia? Não vejo mais aquele pastor que de Jesus falava Oh, que saudade daqueles belos sinos que se ouviam É a outra hora da noite Já rompe a madrugada O galo canta bem longe Estante nas quebradas Ouça um suspiro profundo De alguém em aflição É um peregrino clamando A Deus em oração Pelo seu trono excelso Jesus estende amor Consolando o peregrino Consolando peregrino Credendo proteção O peregrino que eu falo Irmão é eu e você E a noite é dia 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 Bíblia querida, livro adorado Fanal de gosto, clarão de luz És o presente que concedamos o bom Jesus O bendito caminho certo Que ao pecador conduz ao céu da luz Vem dizer, irmão, os seguidores do rei Jesus Bíblia bendita, sol da justiça Os nossos passos vens iluminar Sobre o teu manto se refugia Todo viajou Bíblia sagrada, fonte divina A nossa sede tu vens mitigar As tuas páginas tão benditas Quero estudar Bíblia bendita, sol da justiça Os nossos passos vens iluminar Sobre o teu manto se refugia Todo viajou Bíblia sagrada, fonte divina A nossa sede tu vens mitigar As tuas páginas tão benditas 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 Obrigado.